Estou recentemente, então isso foi tudo relatado até agora. Mas recentemente aprimoramos a ferramenta para permitir também o envio de dados do Excel de volta para o Oracle. Porque o feedback dos nossos clientes foi que o WebD não é tão amigável e também não é muito rápido. E por essa razão, nós integramos uma funcionalidade de upload. Então, acabamos de começar a desenvolver esses uploads. No momento só temos cerca de 20, mas o número vai aumentar. Muito em breve, né? Então, deixe-me mostrar um exemplo baseado na criação pura da requisição. Então, você seleciona como usuário um desses uploads. Então, você pode escolher o que gostaria de fazer. Se você quiser criar novas requisições, escolha o modo de criação. E a ferramenta gerará um arquivo Excel vazio para você entrar os dados e enviar. Mas você também pode escolher o modo de criação ou atualização. Assim, você pode consultar e modificar requisições existentes ou criar novas. Então, deixe-me consultar requisições de 2006. E aqui, novamente, você vê as etapas panorâmicas, execução e um resultado final. E, então, uma vez que a solicitação é concluída, vemos um arquivo de saída. Nesse caso, ele é habilitado para macros e tem marcação em cores para que, por exemplo, você veja quais colunas você pode atualizar. Colunas cinzas ou somente leitura. E as colunas amarelas são as colunas obrigatórias. Então, se você criar novos registros, precisa fornecer as colunas amarelas ou valores para as colunas amarelas obrigatórias. Então, nesse caso, não podemos atualizar o número de requisição para requisições existentes. Mas podemos atualizar a descrição do cabeçalho e assim por diante. Então, deixe-me, neste caso, apenas copiar e colar descrição do item e insira como descrição do cabeçalho como um teste. Ok, então podemos copiar e colar assim. E, então, uma ferramenta entende quais registros foram modificados e processará esses uploads. Também podemos criar novos registros. Deixe-me, apenas para ser mais rápido, deixe-me apenas copiar algumas dessas colunas amarelas. Ok, então temos duas novas linhas que também poderíamos criar manualmente. Registros. Então, aqui temos uma lista de validação de valores muito semelhante ao Oracle Forms. Por exemplo, temos uma organização de inventário válida e um local de entrega, digamos, uma íris. E precisamos de um solicitante e, digamos, que deve haver um fornecedor. Depois, precisamos de um item de estoque. Vamos ver o que temos aqui. Por exemplo, uma bateria de empilhadeira. Vamos ver. E essa é cara. Digamos que só queremos uma. Também podemos modificar o preço. Isso é apenas o padrão. Digamos, 1180 dólares. E nós queríamos isso para o dia 1º de janeiro de 2023. Certo. Agora temos algumas atualizações e novos registros. E como usuário, você salvaria o arquivo e faria o upload do arquivo completo a partir da pasta de downloads. E é por isso que essa ferramenta é muito mais rápida que o WebADI e outras ferramentas do mercado. Porque processamos todo o conjunto de dados em lote em um servidor. Então, por exemplo, você pode até usá-la para atualizar centenas de milhares de itens de inventário e ela ainda funcionará. E depois processar os dados em massa em um servidor. Neste caso, infelizmente, tudo terminou em erro. A data de necessidade precisa ser maior do que a de hoje. E aqui, a conta de custo é inválida. E aqui, a revisão é inválida. Mas agora podemos, no arquivo de saída que mostra esses erros, podemos corrigir os dados. Por exemplo, aqui a data de necessidade. Podemos dizer que deveria ser, digamos, 30 de outubro de 2023. E então, vamos torcer para que possamos processar esses registros. Ok, os outros também poderíamos olhar este. A conta de cobrança é inválida. O que podemos fazer? Provavelmente poderíamos copiar e colar as informações da conta de cobrança das linhas anteriores. E esperar que isso resolva o problema. Certo, vamos ver agora. Estou tentando reprocessar esses registros. Vamos escolher o arquivo e fazer o upload. Eu estava correndo. E depois que isso estiver completo, veríamos o resultado novamente. Ok, parece melhor. Tivemos um pouco de sucesso. O último item ainda está inválido porque eu não o mudei. Mas processamos as atualizações e também criamos novas requisições. Então, aqui você vê esses dois. Agora encontraríamos essas novas requisições no Oracle. E basicamente, essa é a funcionalidade do novo upload. Claro, há muito mais para mostrar sobre esta ferramenta. Ela possui opções de importação automatizadas de diferentes outras ferramentas. Do seu editor, de centros de comando empresariais. E especialmente do Discover. Então, temos a migração do Discover bastante automatizada para que você possa usar a ferramenta para migrar rapidamente todos os seus workbooks do Discover para a ferramenta. Se você quiser ver mais, entre em contato conosco que podemos agendar uma demonstração personalizada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.